Ah, então, essa coisa do vacinado é que é minha dúvida. Porque os últimos dois jogos entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque terminaram empatados em 0x0. Boa postura do São Paulo. Então, num deles, o São Paulo, com nove jogadores em campo, teve pênalti contra e conseguiu sustentar o 0x0. No Campeonato Paulista, também sofreu uma pressão tremenda, conseguiu sustentar o 0x0. Mas não eram jogos decisivos, eram jogos de meio de campeonato. Nos jogos decisivos, que foram a final do Paulista do ano passado, quando o São Paulo tinha uma vantagem de dois gols, ganhou o primeiro jogo por 3x1, 4x0, um atropeiro do Palmeiras. E no ano passado, na Copa do Brasil, com a mesma vantagem de hoje, a mínima de apenas um gol, o Palmeiras, com 10 minutos, já estava vencendo por 2x0. E só não goleou novamente porque o Rafael Veiga perdeu um pênalti no início do segundo tempo. Se não, era 3x4, 5x0. Eram 3x4, 5x0. Vocês estão convencidos de que o São Paulo aprendeu alguma coisa nesses dois jogos? Ou corre-se o risco de a gente ter o filme repetido pela terceira vez? A questão não é nem tanto aprender, né, Plirão? O adversário do outro lado é o Palmeiras. E a gente sabe, quando o Palmeiras joga na sua máxima intensidade, joga com o ambiente, com mobilização total... O campo que conhece muito bem. É muito difícil pra qualquer adversário. Então, até se o Palmeiras enfrentasse o Flamengo de novo, terminou 1x1 pelo Campeonato Brasileiro. Circunstâncias precisando virar um jogo...